O vento não me derrubou, o medo não me parou A guerra me feriu, mas a experiência ficou Eu não me darei e não vou me calar Nem quando tiver fôlego eu vou adorar Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar Eu sei que esse vento vai passar Sempre passa, também sei que a vitória vai chegar Ela chegará, Deus conhece toda a nossa história Mas sabe tudo sobre nós É só olhar pra trás para ver quantas guerras você venceu Sobrevivir, adorando, sobrevivir Confiando, sobrevivir Não vou te desistir, eu sei o que cuida de ti Sobrevivir, adorando, sobrevivir Confiando, sobrevivir Não ser da irmã, é Deus quem cuida de ti Ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida da tua casa Cuida da família, cuida do trabalho Cuida dos frutos aqui que é profético Cuida do ministério Cuida dessa igreja Cuida da minha saúde Cuida da minha saúde Ele cuida, 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 ele Exalte, glorifique a cabeça Pois Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de ti Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi Não desista, amado querido O céu tem coisas grandes pra nós Sobrevivi, sobrevivi Sobrevivi, não desista aqui É Deus quem se ama de ti Ele cuida de ti Ele cuida de mim Ele cuida de nós E cada vida aqui presente, Ele cuida de ti Ele cuida de ti, cuida de mim Cuida, cuida, cuida Guardou, nos preparou até aqui Pra alcançar as coisas que Ele tem Quem é que disse, né irmão? A gente pode interferir em algo, alguma coisa que o Senhor decretou, quer fazer, efetuar Não tem nada nem ninguém que impeça o operar o agir do Senhor Se Deus liberou a ordem, uma palavra somente, vai Te anime, te anima e te esforce, vai Tanto pra mim quanto pra você, te anima Vista a melhor roupa, põe um lindo sorriso no rosto e vai Vai porque Ele conta com a semente que está na tua mão pra ser lançada e florescer, vai Vai porque a palavra tem que ser pregada, vai Seja ela espada, seja ela mel ou doce, mas vai Te prepara, se juzlombe, vai Porque tu és sobrevivente Chegou até hoje essa dada presente aí firme nas promessas do Senhor E permanecer ainda calado Permanecer ainda duvidando do que Deus há contigo Pra querer, pra querer filho querido, amado do Senhor Quão preciosa é a semente que há dentro de nós Quão preciosa é o chamado ministério que é na vida do pastor Heron Através de um sorriso Imagina você admirar um sorriso, um brilho que vem do Espírito de Deus Diretamente pra tua alma Através de um sorriso Assim foi a amizade que nós temos entre a família Pastor Heron Assim numa festividade Ele só sorriu Só sorriu E aquilo Cativou, preencheu Deu uma injeção assim Olha só, você nem sabe o que ele passa Nem sabe o que ele necessita Mas olha este sorriso Tenta contemplar este sorriso Quão é importante ter o Espírito Santo sobre nós Quão importante é Cativar ou cultivar Se é lá por essa essência Quão importante é se é lá por essa essência Então filho Te levanta e vai Porque sobrevivi E quando os bônus vão dizer Eu estou aqui E assim o seu Vai permanecer cuidando de tudo De tudo pra viver Tudo ele cuida Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não pode desistir É Deus quem cuida de ti Sobrevivi Adorando Sobrevivi 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 Confiando Sobrevivi Sobrevivi Não desistir Deus quem cuida de mim Ele cuida de ti Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Um homem que mora E que mora acima das estrelas Ele mora, ele mora Ele mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Jesus é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Que a presença do Espírito Santo agora Faça passear aqui em nosso meio E trabalhar conforme ele quer E operar conforme ele quer Obrigado Jesus pela tua glória Obrigado Jesus pela tua glória E que se caminhar neste lugar Porque tu mora E nós não desejamos chegar a este céu Nós queremos ver o céu pelo lado de dentro Obrigado Jesus Agradeço Jesus Tu és o nome Santo Tu és o poderoso Tu és o príncipe da paz Tu és o rei do rei do rei A igreja de Senhor A deusa santa Vem na perfeita Tu és o poderoso Tu és o poderoso Tu és o rei do rei Ele mora acima de Deus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Jesus é É Jesus, é Jesus É Jesus que não vai saber É Jesus Nome poderoso Nome poderoso Nome que tem vida Nome que Deus faz Nome que Deus faz Nome que Deus faz Nome que Deus Vida Vida É Jesus É Jesus É Jesus Ahorrei É afedению Ahorrei Ahorrei Vida 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 Ahorrei Glória 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 Jesus, o rei da glória Jesus, o rei, o rei, o rei, o rei O rei da glória Essa presença preenche o teu ser Está sendo alimentado aqui Alimento fresco, aceite fresco que cresce Aleluia Jesus, o rei, o rei da glória Jesus, o rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Aleluia Eu convido a igreja a adorar o Senhor E agradecer com palmas Com glória a Deus, com glória a Deus E a salva a nascer nessa vida E a salva a Deus